A natureza pulsa, a arte provoca, a cultura se manifesta, a vida flui no 17º Festival de Inverno de Bonito. De 28 a 31 de julho, música, dança, teatro, circo, artesanato, artes plásticas, cinema, debates, homenagens, em 15 horas de programação diária com entrada franca. 17º Festival de Inverno de Bonito. Arte, cultura, natureza.